Nossa proposta pretende fazer com que seja possível a cobrança por parte das universidades somente das pós-graduações e também do mestrado profissional. Ou seja, a graduação, o mestrado acadêmico e também o doutorado serão gratuitos. E mais do que isso, cursos na área da saúde e na educação as universidades públicas também ofertarão gratuitamente. Ora, o que acontece hoje? As nossas instituições públicas ofertam pós-graduações, ofertam mestrados profissionais e cobram por isso. Mas muita gente está entrando na justiça dizendo que pelo texto da Constituição não se pode cobrar. E se nós tivermos a decisão da justiça nesse sentido, o que vai acontecer? Simplesmente, centenas de cursos deixarão de ser ofertados à comunidade como um todo. É por isso que eu acredito que é importante sim que a universidade tenha sua autonomia, possa cobrar aqueles cursos que acham que devam ser cobrados. E mais do que isso, que esse dinheiro possa ser revertido para melhorar os laboratórios, melhorar a infraestrutura das nossas universidades e fazer com que nós tenhamos uma graduação cada vez com mais qualidade.